Obrigada pela participação, Dr. Bugalho. E a outra pergunta é sobre o implante dentário em gestante. Olha só, como fica o tratamento de implante dentário em gestantes? É possível, caso necessite a gestante, fazer um implante dentário? Quem responde essa pergunta é o Dr. Rodrigo Bonjovani. Boa tarde, Dr. Rodrigo. Olá, Maíra. Tudo bem? Boa tarde. Respondendo a pergunta do telespectador, que é sobre implantes dentários em gestantes. Pode ser feito esse tratamento? É. Infelizmente, não. Não tem como fazer implantes dentários em gestantes. Principalmente por quê? Porque vai ser uma cirurgia eletiva. Principalmente que tem alguns problemas que podem estar causando. Principalmente por conta da anestesia. Dependendo do volume de anestesia, pode causar algum problema. Principalmente com o aborto. Isso é uma coisa que a gente acaba evitando de fazer. Lógico, se o paciente precisa passar por algum procedimento cirúrgico durante a gravidez, sim, nós faremos. Mas implante dentário, infelizmente, a gente vai ter que deixar após o período de amamentação dessa mãe. Então, infelizmente, não vai poder ser colocado. Maita, espero ter respondido todas as dúvidas do telespectador. Boa tarde para vocês e um grande abraço.